Olá gente, aqui estamos para mais um vídeo com brinquedos e mouse, sei que eu tenho mouse E livros E livros diferentes Oi gente, Fabiano Metal aqui E sabia que os livros do Fabiano Metal chegaram hoje? Pois é, são dois livros novos para vocês aí, os papais e as mamães que gostem de leitura Dois livros novos, aqui são os que já tínhamos, os nossos dois aqui O Mateus, Tubarão, de nós dois Agora tem cinco livros para a gente, daqui a pouco vai vir mais um que é o meu É, o outro que você está escrevendo É, todos os cinco estão disponíveis no clube de autores E hoje eu tenho um hot livro novo Só um pouquinho viu, Batman Neto Você pode dar pausa agora nesse vídeo e clicar na descrição aí Que tem o link direto para você comprar os nossos livros Não deixe de comprar, sai baratinho, você pode comprar todos Compre todos de uma vez Que é um frete só Ou, ou, comenta aí se você gostou mais do carro Nárfia O do carro aranha que foi, é, 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 é Nosso amigo Rodrigo É, nosso amigo Rodrigo É, ele é adulto, não tem problema falar o nome dele É, aqui, Batman Neto vai mostrar aqui os hot wheels monstros dele E mais um novo que ele comprou hoje É, esse novo que eu comprei hoje Ele é um carro Nárfia e ainda é monstro É monstro, é meu façamento Legal Legal, né? Olha aqui, olha a marca monstro Ah, acontece aqui, é monstro? É, acontece Ah, tá aqui, é Street Beasts São monstros da rua Agora vamos abrir logo Eu tenho ciência Eu comprei essa coisa hoje Isso deu uma fortuna, não é? Não é tal Foi, foi uma fortuna Isso é tão legal Ainda bem que eu não preciso comprar Mas tem que bater hoje Nunca mais? Não Ui, agora eu posso brincar E agora eu vou bater Morreu, bateu, morreu Mostra, mostra logo o seu mouse Que aí você libera a mesa pra poder só os hot wheels Olha aqui o meu mouse novo Que eu comprei com o meu avô É, é, é de aranha, não é? Não, não É de aranha, não é? É de pedra de lava que acende Que acende umas coisas vermelhas nessas linhas Que parecem lava pelo mouse Mas tá escrito Spider 2 aqui Spider é aranha em inglês Mas não, mas não, não é não Mas não é não Você acha, sabe por que a espada que você acha? Porque parece uma pedra de aranha E porque tem escrito Spider Agora tem, agora tem, ó Tem que mostrar cada um pra o pessoal Pra o pessoal conhecer cada um desses monstros Esse aqui é qual? Carro mosca Mosca? Parece uma mosca Sabia que uma mosca quase entrou no ouvido em um dia? Foi? Foi Poxa, isso é perigoso, pode dar doença Cuidado com moscas no ouvido É, ou, é, ou coisas Ó, eu nunca vou contar uma coisa pra vocês Ué? Se você nunca vai contar então não precisa nem mencionar o que é que é É, eu nunca vou contar Mas eu espero que nenhum ladrão venha pra cá Aham Por que? Por que? Porque... Ah, mas não vai vir nenhum não É, eu sei Porque... Tô achando que vai vir Porque no filme... Que filme? Dos cachorros Ah, o filme dos cachorros, né? Da Rússia Da Rússia E esses dois aqui, ó Esses dois aqui são iguaizinhos É, esses dois são os carros pirâmides Primeiro foi esse, depois esse Primeiro foi esse, depois esse Deixa eu mostrar aqui mais do perto, pessoal Os carros pirâmides Meu carro novo, meu carro novo quebrou Acho que eu fiz uma bestirinha Deixa de ser bestirinha Sim, então aqui já tem três Esse aqui é o aranha que você falou Foi o dele que deu pra gente Que deu pra você, né? É, o aranha Olha aqui, vocês... Aqui é o olho da aranha É o olho da aranha Olha, tá vendo? Essas olhinhas aqui É um olho É um olho Olha aqui, o carro do véi de fantasma Ah, esse aqui não é monstro, é fantasma É não Ah, é mocego, é? É mocego Ah, mocego verde Minha... 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 minha mãe que me deu Foi sua mãe que deu Sua mãe te dá muita coisa, né? Ela faz tudo por mim Pois é, você tem que ser grato por ela o tempo todo Sejam grato por suas mães e por seus pais Eles fazem tudo por vocês Mesmo quando vocês ficam zangados com eles Eles continuam protegendo vocês Olha aqui Aqui é o dragão ou o jacaré? É o jacaré É o jacaré? Ai 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 De 200 milhões de seguidores Eu só tento fazer isso Pode chegar Falta pouco para a gente chegar lá Somente 199 milhões E 956 E 900 E 9 Falta 199 milhões 909 mil É quanto falta Está pertinho de chegar lá Em 200 milhões de seguidores Então não se esqueça de Seguir a gente aí E apertar no inscrever E apertar o sininho também Vou colocar o íncone para vocês aí Lembrar de fazer isso É o carro jacaré esse Que tem dois lados São gêmeos São gêmeos igual as pirães Jacarés e pirães são gêmeos Aham Deixa aqui mostrar para o pessoal Quando entraram depois Aqui ó Porque aqui já tem uma barreira Na minha mesa De Hot Wheels É a mesa de Hot Wheels E a gente está fazendo vídeo de Hot Wheels É Fazendo propaganda por Hot Wheels Sem ganhar nada E aí Esse aqui é o que? Acho que está ganhando tudo sim Está ganhando nada Esse aqui é o que? Que bicho isso aqui? É a Vespa, né? É o carro Vespa Legal Ó esse carro Esse carro daqui Eu ganho de aniversário E deve me dar uma fortuna nisso E esse carro? Ele abre as asas É Ele abre as asas Quer ver? Ó Esse daqui Ó Pessoal que tinha quebrado É Ele abre as asas Aí voa na terra Voa na terra Se quiserem Vocês podem Gastar uma fortuna Para comprar uma fortuna Esse carro é tubarão Ele abre a boca E sabia que o velhote Tem também A gente já mostrou Isso aqui em outro vídeo Quando a gente comprou É Mas só É porque Eu quero mostrar de novo Quem tem tatuagem Cadeiras e rodas Cadeiras e rodas? Aqui Ah tá É o tubarão que está nas rodas Entendi Aí ele Ele anda Na terra Que bizarro Olha E esse é o que? Esse carro É do japonês E que bicho é esse? Esse bicho Parece Parece um escorpião Uma raia Ah, uma raia Tá É o carro japonês Raia Porque também tem Olha o que eu achei Olha O que? São marcas parecidas? Não As barbatanas Ah, tá Legal Barbatanas Então esse aqui é o Arraia É o carro Arraia É E esse aqui Carro estegossal Da época dos dinossauros Ah, que me piora Vai Morreu É, esse aqui é um dos Carros monstros dinossauros É o estegossal E agora o novo membro da equipe dos carros monstros Beast Não é? Street Beasts Vestas da rua Monstros da rua É o Naja É o Sssss É Ssss Sabe o que eu posso fazer? Eu ganhei o besta do carro Naja No carro Copa Eu posso usar esse carro Pra você Me ouvir com ele Tá Ele mandou você se inscrever Se inscrevam Deem o like Aperte o sininho E compartilhe Eu não disse isso não Eu disse que Quando eu ganhar a pista cobra Eu vou usar esse carro Pra andar nela Cobre também Cobre Cobre Como que eu fiz isso? Tá, deixa eu colocar aqui A gente vai mostrar no detalhe agora Pra vocês verem Toda a coleção dos Street Beasts Então gente É Agora vamos despedir Se inscreve no canal Ative o sininho É Dá o like É Se inscreve no canal Ative o sininho E Vai pro Instagram Twitter Facebook E também E também Se vocês quiserem Gastar Se vocês quiserem Gastar uma fortuna Comprando esse carro daqui Vocês tem que passar no mundo É Foi Nove reais e quarenta e nove centavos Eu não gosto É quase dez reais Quase dez reais Pô Ontem eu Eu dormi mais de dez horas Foi? Tava com sono então Não Mas agora eu fico Abocejando Pra tentar Tirar o sono O bocejo tira o sono, né? É Tá certo Tá bom Então vou me despedir também Pessoal Pessoal Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Com os Street Beasts Hot Wheels Aqui do Batman Neto Lembre de comprar Os meus livros E os nossos livros Ih Já tá ouvindo o meu livro É É o meu Esse é o Daqui a pouco vai ser o meu Não é ser Não é de nós dois não Clube de Autores Ih, gente Lembre disso Ah, compilou Porque assim Se esgotar Vai Volte Sem até Realidade Amentada Realidade Amentada É Tá bom Pronto? Valeu Tá bom Tchau 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 Tchau